O que é a educação ambiental? É preciso conhecer para preservar. Só amamos o que conhecemos. Enquanto os desafios ambientais se multiplicam, a educação ambiental requer, mais do que nunca, abordagens variadas e criativas. O projeto Baleia Jubarte reconhece que as gerações mais jovens são as guardiãs do futuro. Por isso, nosso trabalho começa nas escolas, informando e capacitando professores para que eles incluam o tema da conservação marinha no dia a dia das suas salas de aula. Nossa equipe vai às escolas para despertar a consciência crítica e a preocupação ambiental nos alunos, de forma lúdica e criativa. As escolas também vêm ao projeto Baleia Jubarte. Tanto em terra como no mar, alunos e professores de todo o país recebem informações e palestras em nossa sede e no Parque Nacional Marinho dos Abrólios. Na Praia do Forte, o espaço Baleia Jubarte recebe, anualmente, milhares de estudantes. De julho a outubro, este é também o ponto de partida do turismo de observação de baleias. Ao assistir a uma palestra pré-embarque, os turistas mergulham no universo desses grandes mamíferos. A bordo das embarcações de turismo, a interação com técnicos do projeto torna a experiência ainda mais marcante. Afinal, quem vê uma baleia jubarte nunca esquece. Todos os anos, estudantes de várias partes do Brasil participam do programa de estágio. Assim, as baleias terão cada vez mais profissionais capacitados para estudá-las e protegê-las. A sustentabilidade deve fazer parte do nosso dia a dia. Por isso, encorajamos a adoção de boas práticas ambientais em nossas bases. Assim, mostramos que é possível viver em mais harmonia com a natureza. Valorizar a cultura local também faz parte do nosso compromisso. Buscamos celebrar as baleias como parte do patrimônio das comunidades. Por terra e por mar, através de expedições itinerantes, espalhamos aos ventos a mensagem de conservação das baleias e do mar brasileiro. O projeto Baleia Jubarte entende que, ao sensibilizar de diferentes formas as populações locais, os turistas e o público em geral, a luta pela conservação do ambiente marinho fica cada vez mais fortalecida. Afinal, as baleias e golfinhos são seres carismáticos, que têm o poder de inspirar milhões de pessoas a se preocuparem com os oceanos. Obrigado. 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 Obrigado.